Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de mais uma carta de Paulo, desta vez ao jovem Timóteo. É possível que as duas cartas, primeira e segunda Timóteo, tenham sido escritas, redigidas por volta de 65 ou 66 d.C., sendo segunda Timóteo escrita durante a última prisão de Paulo, perto do fim de sua vida, em torno de 66 ou 67 d.C. É provável também que Timóteo, nativo de Listra, tenha se tornado cristão durante a primeira visita de Paulo à cidade em sua primeira viagem missionária. Isso está lá em Atos capítulo 14. A mãe de Timóteo era judia, mas seu pai era grego. A mãe e a avó lhe transmitiram uma rica herança de fé e conhecimento da Bíblia. Depois de se separar de Barnabé e João Marcos, Paulo recrutou Timóteo para se unir a ele e a Silas na segunda viagem missionária. Isso está em Atos 16. O jovem logo se tornou um co-obreiro de confiança e amigo de Paulo. Parece que Timóteo não era ousado e confiante, mas tímido e retraído. Ao ler primeira e segunda Timóteo, tem-se a sensação de que Paulo estava passando a tocha da liderança para o jovem companheiro de confiança e o incentivando a dar um passo à frente e assumi-la com coragem. Podemos perceber que realmente são conselhos sobre vários assuntos e Paulo orientando, estimulando, incentivando esse jovem a assumir o papel de liderança e nós podemos então também pensar que essa carta ou essas duas cartas de Paulo, elas focalizam os jovens, os jovens líderes, para que eles possam ter também ânimo e coragem para assumir suas funções na igreja de Deus. O verso capítulo um, vamos estudar hoje, capítulo um de primeira Timóteo. No verso dois vemos que Paulo chama Timóteo de filho na fé. Que Deus nos conceda o privilégio de como Paulo ter muitos filhos na fé. Trabalhemos por isso, evangelizemos, falemos de Deus às pessoas e que muitos jovens possam ser alcançados por nossa pregação. O ministério de Paulo, verso um, deixa claro, era indiscutível por ordem de Deus. Graça, misericórdia e paz na saudação de Paulo dessa vez e isso, mais uma vez, percebemos é tudo de que precisamos. Graça, misericórdia e paz. Verso três, façamos de tudo para combater as falsas doutrinas, pois elas desencaminham os filhos de Deus. Não perca tempo com mitos, com fábulas, controvérsias, promova a obra de Deus. Nós temos uma mensagem importante e devemos focalizar nessa missão sem perder tempo com essas futilidades que Paulo aqui destaca, como fábulas, mitos e controvérsias. Verso cinco, o objetivo da instrução é promover o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Seis, mais uma vez, Paulo incentiva a fugir das discussões inúteis. Não temos tempo para isso, ficar perdendo tempo com discussões que não levam a nada, porque temos uma missão, repito, muito importante, que é levar Cristo, levar a mensagem de salvação da volta de Jesus às pessoas que precisam dessa mensagem. Verso sete, alguns querem ser mestres quando nem saíram do maternal. Oito, verso oito, diz, a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Usar a lei para tentar conquistar a salvação é a maneira mais inadequada que se possa fazer, que se possa usá-la. O verso nove diz que os justos não estão sob a condenação da lei. Os pecadores precisam dela para reconhecer seus pecados e buscar o perdão que vem de Cristo. A lei condena os transgressores, insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, que matam os pais, homicidas, imorais, praticantes da homossexualidade, do homossexualismo, sequestradores, mentirosos e os que se opõem à sã doutrina. Mas para todos esses existe salvação, existe perdão. A sã doutrina é o evangelho e o evangelho é salvação. Nos versos treze e quatorze, Paulo reconhece seus pecados e a obra maravilhosa que Deus fez na vida dele. Depois de dar uma lista de pecadores, como os insubordinados, ímpios, irreverentes, os praticantes do homossexualismo, homicidas, imorais, Paulo diz que ele era entre esses o maior dos pecadores. Ele diz que era blasfemo, era perseguidor do povo de Deus e ele se vê como carente da graça de Deus, tanto quanto aqueles que ele aponta como sendo também pecadores. Ele reconhece então seus pecados e diz que Deus fez uma obra poderosa na vida dele, como pode fazer também na vida de todo e qualquer pecador. Assim como houve esperança para um blasfemo, perseguidor e insolente, há esperança para todo pecador. A graça transborda sobre todo pecador que a aceita. Verso quinze, quem não reconhece a gravidade de sua condição não valoriza a importância do remédio. Não havia qualquer ranço de perfeccionismo em Paulo, a gente percebe isso. Ele jamais bateu no peito dizendo ser uma pessoa santa, perfeita, pura. Ele sempre se viu como um pecador carente da graça de Deus. Desconfie de quem posa de santo e não reconhece sua fragilidade, sua imundícia, sua pecaminosidade, porque o que Deus pode fazer por alguém que se vê assim? Deus age na vida de um pecador arrependido e o purifica, o santifica, o aperfeiçoa. Para o pior dos pecadores, a melhor das soluções, a graça de Cristo. Verso dezesseis, se Deus pôde fazer do pior dos pecadores o maior dos apóstolos, o que ele poderá fazer conosco também? O verso dezessete diz, ao rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. E os versos dezoito e dezenove, aqui nós vemos Paulo incentivando seu amigo Timóteo, seu filho na fé, dizendo combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Sem fé e uma consciência limpa, íntegra, é impossível vencer. Há muitos náufragos na fé, no mar de incredulidade que inundou este mundo. Verso vinte termina dizendo que entregar a Satanás significa deixar o indivíduo colher as consequências de seus atos. Quem sabe assim ele acorde para a vida, não é? E aqui é dito que Paulo entregou a Satanás dois irmãos que haviam se afastado da fé, haviam abandonado os caminhos de Deus e a igreja. Portanto, é preciso entender que aqui entregar a Satanás é deixar que a pessoa colhe as consequências de sua escolha, de suas escolhas, e quem sabe assim ela possa ainda ter um tempo de arrependimento e voltar atrás. Que você possa ler todos os dias essa carta de Paulo a Timóteo, possamos aqui realmente aprender dos conselhos que ele deu a esse jovem líder e aplicá-los pelo poder de Deus à nossa vida. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus. Música Música